A partir de hoje, o Bolsa Família será pago com reajuste de 12,5%. Isso significa que o valor médio do benefício sai de R$ 162 para R$ 182. Dona Francisca veio do Ceará para Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não são suficientes para cuidar de tanta gente. É com a ajuda do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os nove filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vai receber um aumento de 12,5% no benefício. A medida vale para pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza cadastradas no programa. O reajuste do Bolsa Família já começa a ser pago aos beneficiários na folha deste mês. Com o aumento, a família de Dona Francisca passa a receber cerca de R$ 140 a mais. Uma ajuda e tanto, onde cada centavo faz a diferença. Uma ajuda muito, porque sem essa Bolsa Família, não sei, a gente tem que passar mais dificuldade. Porque, às vezes, um pacote de arroz aqui em casa dá para três dias. E aí, quando eu recebo, eu compro mais, eu compro dez pacotes de arroz, eu compro mais do que dá para comprar. O Bolsa Família não era reajustado há dois anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício sai de R$ 162 para R$ 182. Também teve mudanças na linha da pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85. Já a linha da pobreza passou de R$ 154 para R$ 170 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio cresceu de R$ 13,8 milhões para R$ 13,9 milhões. Já o orçamento mensal do programa passa de R$ 2,23 bilhões para R$ 2,5 bilhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação. O que nós estamos fazendo é dar um aumento para recuperar esse poder aquisitivo, melhorar de novo o poder das pessoas botarem comida na mesa, em casa, que é a linha divisória do que é miséria, pobreza extrema ou o que é pobreza. O ministro destacou ainda que os benefícios do Bolsa Família devem ser temporários. Para isso, o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras possibilidades de renda. Uma das ações é intensificar os cuidados com a criança logo nos primeiros anos de vida. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, ela vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que os seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza.